Música Olá, muito boa tarde. Começa agora o direto da redação desta quinta-feira, dia 22 de junho. Na sessão parlamentar de hoje, os vereadores apreciaram 27 matérias e ainda realizaram diversas reuniões de comissões. Paulo Sérgio Cordeiro acompanhou. Olá, Daniel. Boa tarde. Dia produtivo aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Nós tivemos reuniões de quatro comissões técnicas logo pela manhã, a Constituição e Política Urbana e Meio Ambiente, depois a Constituição e Orçamento, as duas presididas pelo vereador Lúcio Bruno. Já à tarde, agora há pouco, uma comissão que é presidida pelo vereador Júlio Brise, a de Cultura, Esporte e Juventude, se reuniu. E tivemos também, ainda pela manhã, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, presidida pela vereadora Adriana Jerônimo. Então, nas comissões, um dia muito intenso. E o que dizer do plenário Fausto Arruda, né? Da sessão legislativa da Câmara Municipal de Fortaleza. Não poderia ser diferente. A produção legislativa foi muito importante, a de hoje, aqui do Parlamento, a capital do Estado do Ceará, para a cidade, para os cidadãos e cidadãs. Nós tivemos matérias enviadas às comissões técnicas, como, por exemplo, a indicação do vereador Emanuel, a crise, para a Prefeitura criar um centro de referência no atendimento, a pessoa com autismo, com os profissionais, os atendimentos, as terapias necessárias para a socialização, para a verbalização, para a oralidade das crianças e adolescentes e para a sua independência, para servirem à sociedade e também para serem acolhidos por esta sociedade. Centro de atenção, de referência de atendimento à pessoa com autismo, começa a tramitar na Câmara, foi lida no plenário e já está nas comissões técnicas. Entre as propostas votadas e aprovadas, foi votada em redação final, já está indo para a mesa do Prefeito José Sarto, uma mensagem que é do Prefeito Sarto, que é o incentivo fiscal, a isenção fiscal para imóveis do Minha Casa, Minha Vida, aqui no município de Fortaleza. O objetivo é baratear, diminuir o valor destes imóveis para famílias que precisam da casa própria, de um teto. O Prefeito José Sarto, com esta mensagem que foi aprovada hoje, vai garantir, a Prefeitura vai garantir a isenção de impostos seguintes, ITBI, IPTU, Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza e também das taxas de hábitos e construção e parcelamento do solo. A matéria já foi aprovada. Outra aprovação importante é um reforço para a saúde mental, aqui no município de Fortaleza. São 63 novos cargos que foram aprovados, suas criações, para psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais para a atenção psicossocial, para os CAPs, para o atendimento das pessoas que precisam de atenção na saúde mental aqui no município de Fortaleza. É uma pauta que foi debatida aqui, exaustivamente, no sentido de que estes cargos fossem criados e fossem ampliados os atendimentos na área da saúde mental no município de Fortaleza, porque aumentou a demanda, segundo o próprio vereador doutor Vicente, que é psiquiatra, depois da pandemia. Então, estes profissionais eram aguardados e agora vão ser efetivados também por mensagem do Prefeito José Sarto, que foi aprovada hoje pela manhã em discussão única aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Portanto, um dia importante para a cidade de Fortaleza, este dia aqui da Câmara Municipal, na votação de vereadores e vereadoras da capital do estado do Ceará. Volto com você, Daniela. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim, visitou a Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Durante a visita institucional, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, do PDT, conversou com lideranças da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. O gestor da FIEC, Ricardo Cavalcante, destacou a relevância do estreitamento de laços entre o setor produtivo e o legislativo da capital. A gente precisa estar sempre ao lado dos entes públicos, seja ele a municipal, estadual ou federal, porque as empresas, elas são locais, mas trabalham para todo o estado e às vezes trabalham para o país. Então a gente precisa estar sempre do lado das autoridades. A gente fica muito feliz em poder receber aqui o presidente Gardel hoje. O presidente da Câmara Municipal ressaltou que o diálogo entre a FIEC fomenta os negócios de Fortaleza. que vem se destacando no mercado nacional, principalmente na produção de hidrogênio verde. Fortaleza precisa participar deste projeto, precisa participar desse plano. Fortaleza é a maior cidade do Ceará e certamente agregará muito quando se somar essa iniciativa de a gente desenvolver no Ceará um polo de hidrogênio verde que seja o maior do Brasil. Essa é a pretensão e nós da Câmara Municipal queremos catalisar essa discussão também e fazer parte dela e trazer o poder público para o centro desse debate, que como eu disse é muito importante e está na veia do desenvolvimento econômico e social do estado. Em visita à FIEC, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza ainda participou da formatura de 148 jovens no programa Empreendedor Criativo e falou da importância do poder público e incentivar o setor produtivo da capital cearense. Iniciativa inclusive que existem pontos de formação pelo mundo inteiro e aqui no Ceará, muito bem liderada pelo Igor Queiroz, hoje nós estamos aqui na formação de um desses cursos de capacitação, de treinamento, de especialização, de empreendedorismo, cidadania, que é feito com alunos da rede pública, de educação. Então, é uma iniciativa importante, a gente está aqui hoje participando, também podendo ver como a gente pode somar esforço para iniciativa como essa terem mais força para dar mais oportunidade para os nossos jovens. A gente mostra agora como foi a reunião da comissão da Câmara Municipal instalada para acompanhar e fiscalizar os serviços da Enel, Cagesse e operadoras de internet. A atuação da fornecedora de energia elétrica no Ceará foi o principal tema debatido durante a segunda reunião da Comissão Especial da Câmara Municipal de Fortaleza de acompanhamento e fiscalização dos serviços da Enel, Cagesse e operadoras de internet. Na ocasião, foram apresentadas diversas reclamações registradas pelos órgãos de defesa do consumidor, entre elas a taxa de religação e o corte indevido do abastecimento. Como a gente tem a obrigação e o dever de zelar pelo direito do consumidor na cidade de Fortaleza, então a gente criou essa comissão provisória, exatamente, essa é a segunda reunião, a primeira nós já fizemos com a Cagesse, até para entender o formato da PPP que o governo estava anunciando que iria ser feita em Fortaleza, e essa segunda é com a Enel, exatamente, para tratar de alguns assuntos que são reclamados constantemente na cidade de Fortaleza dos serviços prestados pela Enel. O vereador Gabriel Aguiar, do PSOL, também participou da reunião e pontuou questões que chegaram ao gabinete dele em relação ao serviço oferecido pela Enel. É trabalho dessa casa como fiscalizadora daqueles serviços públicos prestados, no caso, por uma empresa privada, para que peça esclarecimento, também escute a posição da empresa, buscando, claro, convergir todos os interesses para a melhoria da prestação de serviços para a população. É esse o interesse de todo mundo aqui. Já o vereador Jorge Pinheiro, do PSDB, destacou o papel da Câmara Municipal de Fortaleza de acompanhar a prestação desse serviço. A grande importância é que nós possamos trazer todos os protagonistas no que diz respeito a estas reclamações, a estes serviços, tanto no que diz respeito àqueles que prestam, como àqueles que representam também a população. Não somente os vereadores, mas também aqueles outros órgãos públicos que têm interesse nessas demandas. A reunião contou com a participação de representantes de diversos órgãos de defesa do consumidor. Para a Enel Distribuição Ceará, este tipo de reunião se torna ainda mais importante, uma vez que o consumidor precisa de esclarecimentos a respeito dos serviços prestados. É um prazer a Enel vir participar dessas reuniões. Nós achamos importante esse debate com a sociedade, com as autoridades, e a gente sentir da população o que é que ela está necessitando, o que é que nós podemos melhorar. Sempre a gente tem condições de melhorar o nosso serviço. Então, isso é uma oportunidade que a gente tem de conhecer esses pontos e trabalhar na empresa, visando uma melhoria da nossa qualidade do serviço. A Escola do Parlamento de Fortaleza promoveu mais um módulo do curso sobre o Plano Diretor Participativo. A atuação da Câmara Municipal de Fortaleza na revisão do Plano Diretor Participativo está no curso que chegou ao nono módulo, etapa que tratou sobre a proteção do ambiente natural da cidade. A palestrante foi a doutora em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal do Ceará e ex-procuradora de Justiça do Estado, Sheila Pitombeira. É uma lei que deve ser bem debatida, bem discutida e, sobretudo, ela não pode deixar à margem as questões do ambiente natural, a geografia da cidade, vamos dizer assim. O objetivo do módulo é inserir de maneira mais efetiva e ampla os aspectos socioambientais da cidade na nova legislação do Plano Diretor que está sendo atualizado. A gente pretende fazer um grande debate no sentido de alertar as pessoas sobre a importância de se colocar esses espaços naturais como sendo espaços prioritários e também as pessoas que moram nesses espaços. Os participantes consideram importantes os conhecimentos recebidos no curso para a construção de um plano diretor participativo atualizado com as necessidades de Fortaleza. É um debate que envolve toda a população de Fortaleza, Então, na Câmara Municipal, que é o espaço de público, o espaço ideal para esse tipo de discussão também. Esperamos que resulte isso em uma melhor participação, inclusive, da Câmara nesse debate. Um plano riquíssimo de muitas informações. Eu acredito que quem participou desse curso vai sair daqui outra pessoa, outro nível de mente, até pela importância de você conhecer a sua cidade. Solenidade na Câmara Municipal homenageia profissionais e instituições atuantes na prevenção e tratamento de dependentes químicos. O Carlos Henrique Costa acompanhou. Presidida pelo vereador Jorge Pinheiro do PSDB, a sessão solene em homenagem à campanha Junho Branco aconteceu no Plenário Fausto Arruda, da Câmara Municipal de Fortaleza. Estamos no Junho Branco, um mês que é dedicado a uma campanha de prevenção ao uso e abuso do algo que outras drogas, uma campanha que é do Poder Executivo, mas também o Legislativo que aprovou e que é de nossa autoria, esse mês, essa campanha, e que acaba sendo assumida por todo o poder público a necessidade que nós temos de fazer um trabalho para prevenir que as nossas crianças, os nossos adolescentes não caiam na armadilha que é a droga. No ano passado, o prefeito José Sarto sancionou a Lei 11.244, que institui a campanha Junho Branco com foco em campanhas e ações de conscientização, prevenção e combate ao uso de drogas na capital. Para esta solenidade, foram escolhidos 36 projetos e pessoas com forte atuação no combate às drogas no Ceará. É uma honra, como presidente da Federação Nacional de Comunidades Terapêuticas, estar no estado do Ceará, aqui na Câmara Municipal, vendo o reconhecimento das autoridades políticas a esse grande serviço, que é salvar a vida. A comunidade terapêutica, hoje no Brasil, faz um grande serviço de acolhimento ao dependente químico e o resgate da vida humana por completo. O diretor do Departamento de Apoio às Comunidades Terapêuticas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome explica que esse tipo de reconhecimento ressalta ainda mais a importância do trabalho desenvolvido pelas comunidades terapêuticas. É com grande alegria que nós participamos desse momento, porque sabemos da missão que tantas pessoas que estão tratando e reinserindo a sociedade na família, as pessoas que sofrem hoje da escravidão das drogas. Então nós, enquanto representantes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, temos a grata satisfação de participar desse momento. O Conselho Estadual de Política sobre Drogas do Estado também compôs a mesa durante a solenidade. De forma mais do que especial, nós queremos falar de prevenção. Nós estamos em meio à campanha Júnior Branco, uma proposta de lei do vereador Jorge Pinheiro, aqui no município de Fortaleza, desde 2022. Essa campanha vem ganhando força, então assim, vem fazendo parcerias com as outras secretarias, enfim, de maneira especial, a Secretaria de Políticas sobre Drogas, liderada pelo Erasmo Teca Lens. Segundo o presidente desta sessão solene, as campanhas de conscientização sobre o uso de drogas se tornam cada vez mais importantes, uma vez que os jovens têm tido acesso muito fácil aos entorpecentes, o que faz com que os números em todo o Estado sejam alarmantes. A noite de hoje é uma noite onde a gente celebra as vidas que são restauradas, e ao mesmo tempo prestamos esta homenagem às comunidades terapêuticas legalmente constituídas, que se dedicam a salvar vidas e famílias. O Direto da Redação faz uma pausa rápida e volta em instantes. Não saia daí! Para tirar passaporte, para se matricular na universidade, para trabalhar no serviço público, para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Direto da Redação de volta. E o nosso assunto agora é o Junho Verde, mês de conscientização sobre a escoliose. Sobre esse assunto, eu vou conversar aqui com o ortopedista e especialista em coluna, o Dr. Rômulo Pinheiro. Dr. Rômulo, muito bem-vindo ao Direto da Redação. Eu queria que o senhor começasse explicando o que é que de fato se caracteriza como escoliose. Bom dia, agradeço a oportunidade de realmente falar sobre esse tema tão importante. Dia 27 de junho é considerado o dia de conscientização da escoliose. Por quê? Porque justamente escoliose, o que é a escoliose? A escoliose é uma deformidade na coluna vertebral, caracterizada por uma angulação maior que 10 graus no plano frontal, ou seja, na vista de frente na coluna. Por exemplo, a nossa coluna, olhando de frente, ela é reta, certo? Só se a gente olhar de lado, ela tem curvaturas típicas, por exemplo, lordose, lombar, cifós-torácica, são características de curvas laterais. Mas o desvio no plano coronal, acima de 10 graus, numa radiografia documentada, dá o diagnóstico de escoliose. Dr., a olho nu, quais os sinais da escoliose? Existem alguns sinais importantes da escoliose. Por exemplo, os ombros, quando realmente eles estão em alturas diferentes, ele pode realmente caracterizar uma escoliose, a escápula um pouco mais saliente, a bacia um pouco desnivelada, certo? Ou seja, a caracterização de diminuição de altura, a postura um pouco mais corcunda de crianças é um sinal clínico que realmente tem um sinal de escoliose. Alertar que justamente a escoliose, ela não dói, por isso que o diagnóstico às vezes acaba sendo tardio, ou seja, quando é que realmente a gente tem um maior número de casos de diagnóstico de escoliose? Por que, por que parece, durante as férias. Por que? Porque as férias, justamente os pais, eles conseguem justamente ter o diagnóstico pelo fato de justamente verem as costas das crianças e encaminhar para o especialista. Dia 27 é esse Dia Internacional de Conscientização sobre a escoliose. Qual o objetivo dessa data? O objetivo do Dia Internacional de Conscientização é o diagnóstico precoce. Por que? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 2 a 4% da população mundial tem o diagnóstico de escoliose e normalmente esse diagnóstico é tardio e normalmente quando esse diagnóstico é tardio o tratamento às vezes até é cirúrgico. Ou seja, a conscientização é pelo diagnóstico precoce. No Brasil tem o diagnóstico de escoliose mais de um milhão de crianças, ou seja, o número é alarmante. E com o diagnóstico precoce, a gente consegue fazer um tratamento mais eficaz e resolver de forma mais simples o problema da escoliose. Qual é hoje a maior parte da população afetada pela escoliose? A escoliose, 80% dos casos, é de caráter chamado idiopático, ou seja, de causa desconhecida. Ou seja, normalmente a fatia que realmente é preconizada é a fatia da adolescência, ou seja, são os adolescentes na fase justamente da puberdade, o início do crescimento, o pico de crescimento são os mais acometidos. E existem outras causas, por exemplo, existe escoliose de caráter congênito, que justamente são crianças que já nascem com escoliose. Existe escoliose de caráter neuromuscular, que existem doenças pré-existentes, ou seja, ela é multifatorial. A questão do peso da mochila que os estudantes carregam, isso preocupa? Como a maior causa da escoliose é idiopática, ou seja, ela é de causa desconhecida, a má postura ou a sobrecarga na coluna, ela piora a deformidade vertebral. Por isso que deve-se atentar justamente o uso de mochilas. Por exemplo, o máximo preconizado é no máximo 10% que uma criança deve colocar nas costas para justamente evitar uma sobrecarga e uma piora da postura e um desequilíbrio na coluna. Entendi. E qual é o tratamento hoje para a escoliose? O tratamento hoje tem que ser individualizado, na verdade. Por quê? Porque cada escoliose tem uma personalidade justamente diferente. Ou seja, o tratamento envolve uma equipe multiprofissional, através do médico ortopedista, especialista em coluna, por isso que deve-se procurar imediatamente um médico ortopedista, o fisioterapeuta para a reabitação funcional, que isso é fundamental para a escoliose, o ortopedista, que é justamente, às vezes o paciente tem a indicação de colocar uma órtese, um colete para a coluna, ou seja, deve ser o psicólogo, o fonoaudiólogo, ou seja, é na verdade uma equipe multifatorial. Ou seja, mais que 90% dos casos são tratados de forma justamente mais simples, através justamente de um acompanhamento médico, justamente com o uso às vezes de colete, às vezes o uso justamente de uma fisioterapia específica. e 10%, aproximadamente, da população precisa ter a indicação cirúrgica que são casos mais graves, na verdade. É possível prevenir a escoliose? A escoliose, na verdade, ela evolui naturalmente, né? Justamente, né? Estou que existe muita ideia justamente que a escoliose não tem cura, na verdade. Por quê? Porque, na verdade, você evita progressão da curva, da deformidade, né? E, assim, o grande objetivo do tratamento, na verdade, é evitar a piora do quadro, né? Porque, justamente, se o paciente tiver um bom equilíbrio de ombro, né? Uma boa postura, isso vai significativamente um tratamento, inclusive, mais grave posteriormente cirúrgico. A atividade física, ela ajuda de alguma maneira? Ajuda muito, né? Por exemplo, uma atividade física específica, através de uma retação funcional, né? Utilizando justamente própria percepção de marcha, fortalecimento, alongamento de determinadas musculaturas na coluna, é fundamental para, justamente, ter um sucesso no tratamento. Entendi. Qual é, você já falou aí a questão do sinal de alerta, e quando é que eu devo procurar um especialista? Qualquer dúvida, na verdade, o que é preconizado? Qualquer dúvida, tá? De, justamente, de uma má postura de uma criança, de, justamente, um desequilíbrio, principalmente dos ombros. O principal sinal de alerta são os ombros, né? Deve-se procurar imediatamente um ortopedista especialista em coluna, né? Justamente para ele fazer o diagnóstico precoce e já iniciar o tratamento específico. Tá ótimo, então, doutor Romulo. Muito obrigada pela participação aqui no Direto da Redação, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Eu fico por aqui e te espero amanhã. Tchau, tchau.